O doutor Hans Kammler foi um dos membros da SS mais influentes da Alemanha nazista. Imponente, engenhoso e sedento pelo poder, ele foi um dos arquitetos por trás dos campos de concentração nazistas, foi diretor da iniciativa ultra-secreta do Foguete V2 e mestre dos programas de combate de emergência da Alemanha no final da guerra. O astuto e calculista comandante da SS consolidou um enorme poder enquanto o regime nazista se desintegrava ao seu redor. E até o arquiteto-chefe de Adolf Hitler, Albert Speer, o chamou de o capanga mais brutal e implacável de Heinrich Himmler. Relatos conflitantes sobre o seu paradeiro surgiram por toda a Alemanha. Alguns alegaram que ele havia tombado em combate, enquanto outros afirmavam que ele havia tomado uma pílula de cianeto junto com a esposa. Mais tarde, ela negou, levantando preocupações sobre uma possível fuga ou negociação secreta com os aliados. No entanto, também houve quem afirmasse que o homem conseguiu chegar aos Estados Unidos, onde teria encontrado um destino muito pior do que o cianeto. Hans Kammler começou sua carreira como aspirante a engenheiro, ansioso por deixar a sua marca em uma nação alemã com dificuldades. Desde a juventude, ele foi um homem extremamente patriótico, que perdeu a oportunidade de servir durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, juntou-se ao Rosbach Freikorps, uma das muitas facções paramilitares privadas extremistas que surgiram após a guerra. Como parte do grupo militante, Kammler participou na luta brutal contra os blocos comunistas alemães pelo controle da instável República de Weimar. Ele então se aliou com entusiasmo ao Partido Nazista em 1931 e à SS dois anos depois. Carismático e bem educado, Kammler subiu rapidamente na hierarquia e passou de chefe do departamento de construção a vice-chefe do principal gabinete econômico e administrativo da SS. Em sua nova posição, ele supervisionava a movimentação financeira e os projetos empresariais para o Estado, além da construção e operação de muitos campos de concentração, construídos por todo Reich. Como responsável, ele foi rápido em sugerir uma solução nova e angustiante para administrar as populações dos campos, supervisionando a construção de crematórios. O seu trabalho eventualmente o levou a participar dos programas de armas secretas do terceiro Reich, onde foi encarregado de construir instalações subterrâneas remotas, onde a mais nova Van der Waaf, nazista, seria desenvolvida e produzida. Então, em 1942, ele começou a supervisionar fábricas de produção e instalação de teste do foguete V2 e também do novo jato Messer Schmidt ME-262. Resoluto e totalmente dedicado ao seu trabalho, logo foi promovido para a operação e desenvolvimento de armas. As áreas de desenvolvimento dos foguetes V1 e V2 foram construídas em instalações subterrâneas ligadas a campos de concentração, de onde Kanner poderia explorar uma fonte inesgotável de trabalhadores escravos. O general não mostrou misericórdia para com seus prisioneiros e muitas vezes os levou à morte. Quando lhe foi sugerido melhorar as condições dos trabalhadores, ele disse notoriamente para não se preocuparem com as vítimas. Afirmou ainda que a obra deveria prosseguir no menor tempo possível. À medida que Kanner se tornava cada vez mais crucial para os esforços de guerra nazistas, ele foi também forçado a operar sob o comando de Albert Speer, ministro de armamentos e produção de guerra de Adolf Hitler. Speer nomeou Kanner como seu representante para tarefas específicas de construção e o considerou um aliado. No entanto, Kanner não gostava de receber ordens de Speer e queria seu posto e autoridade acima de tudo. Depois de trabalhar por quase um ano sob a condição de subordinado, Kanner convenceu Hermann Göring, chefe da Luftwaffe, a nomeá-lo diretor de projetos especiais do programa de caças. A medida minou completamente a autoridade e a posição de Speer, ainda mais quando a guerra se aproximava de sua fase final. Nessa altura, Adolf Hitler tinha se tornado mais desesperado e imprudente e a extensa hierarquia de poder do Terceiro Reich começou a entrar em colapso e a centralizar-se em menos indivíduos. Depois de persuadir Hitler a transferir o programa V2 para a SS, Heinrich Himmler nomeou Kanner para liderar as operações de mísseis e ele logo lançou a campanha V2 contra os aliados. Em 31 de janeiro de 1945, Hitler nomeou Kanner chefe de todos os projetos de mísseis. Contudo, a escassez de explosivos atingiu um nível crítico e o programa foi lentamente encerrado. Hitler então delegou as tarefas de suporte, manutenção e abastecimento de aeronaves de Hermann Göring para Kanner, tornando-o o chefe geral dos projetos de aeronaves a jato no início de abril. Em apenas alguns meses, Kanner tornou-se um dos comandantes mais poderosos do decadente regime nazista. À medida que a estrutura da Wehrmacht entrava em colapso antes mesmo do avanço implacável das forças aliadas, tanto no Oriente quanto no Ocidente, a pressão teve os seus efeitos sobre Kanner, que se tornou ainda mais cruel e desprezível. No final de março de 1945, ele ordenou que seus homens executassem mais de 200 trabalhadores, depois que seu carro ficou preso em uma estrada movimentada em Sauerland, suspeitando que aquilo tinha sido uma sabotagem. À medida que a Alemanha era cada vez mais envolvida pelo caos, Kanner começou a mover-se de um lugar para o outro, fugindo dos espiões, das tropas aliadas e também dos seus superiores, cujas ordens eram frequentemente desacatadas. Durante toda a aprovação, Kanner tentou desesperadamente levar o seu programa de mísseis para locais diferentes, porém, suas forças pessoais acabaram recebendo ordens de se juntar à infantaria alemã. Às vésperas do suicídio de Hitler, um Kanner errático começou a desconsiderar ordens diretas, abandonando as instalações de Nordhausen e fazendo com que valiosos cientistas e técnicos se escondessem enquanto ele próprio desaparecia. Mesmo assim, graças aos registros britânicos altamente contestados, decorrentes da Operação Little Foxley, que procurou ativamente assassiná-lo, os historiadores puderam vislumbrar os últimos dias do comandante da SS na Alemanha. Em abril de 1945, Kanner e sua equipe se tornaram alvos, mas conseguiram sobreviver aos enormes ataques aéreos da Real Força Aérea, que ceifaram a vida de 8.800 pessoas na área de Nordhausen. O brilhante engenheiro foi para um local seguro e, no dia 13, ele estaria em Munique para uma reunião com Albert Speer. Kanner chegou ao Palácio Lidenhof, perto de um extenso covil subterrâneo da SS e da fábrica de aviões a jato Messerschmitt 262, em Oberenberg. Durante esse período, eles esconderam toneladas de documentos de pesquisa e agiram rapidamente para evitar que os comandos britânicos os caçassem. O grupo teria se mudado novamente em 28 de abril para Avon, na Áustria, onde se instalaram perto de um campo de concentração que usava seus prisioneiros para construir mais fundações subterrâneas de armazenamento para equipamentos bélicos. Depois, nos dias 3 e 4 de maio, apenas 4 dias antes da rendição final alemã, Kanner e o seu Estado-Maior partiram para a Praga, capital da Tchecoslováquia, que ainda estava sob ocupação alemã. Kanner e seu motorista, Friedrich Baum, acabaram se separando do comboio principal e seu rastro esfriou a partir daquele momento. Os britânicos relataram ter ouvido Kanner pela última vez em 7 de maio, quando ele enviou uma mensagem ao grupo sobrevivente da SS escondido e tudo o que ocorreu depois disso nunca pôde ser confirmado. A história conta que Kanner e Baum conseguiram chegar à Praga, mas foram apanhados na revolta tcheca contra a ocupação alemã. Alguns afirmam que Kanner foi baleado no joelho esquerdo e levado ao hospital e depois morto por guerrilheiros tchecos quando o hospital foi invadido. No entanto, os registros mostram que um sargento do exército regular alemão, coincidentemente chamado Friedrich Baum, que possuía uma lesão semelhante, fora internado num hospital militar na Áustria em 23 de maio, depois de ter sido baleado no joelho em Praga no dia 4 de maio, vindo a sucumbir por conta de uma infecção seis dias depois. Alguns historiadores especularam que Kanner vestiu o uniforme do exército regular alemão e adotou a identidade de Baum, alegando que ele havia tentado escapar do caos do pós-guerra, mas acabou sofrendo com uma grave infecção e seu corpo descartado em uma vala comum. Outra história é que Kanner acabou com a sua própria vida enquanto fugia. Alguns de seus companheiros declararam inicialmente que ele havia fugido para ficar com sua esposa na região de Ebensee, onde ambos consumiram comprimidos de cianeto para acabar com suas vidas. Outras pessoas que trabalhavam para o fugitivo relataram que Kanner e membros da sua equipe deixaram Praga no dia 9 de maio e, após isso, cometeram suicídio, se envenenando e sendo enterrados por sua leal equipe em uma cova não identificada. No entanto, em 1949, um agente do corpo de contrainteligência americana que trabalhava na desnazificação refutou todas essas histórias, afirmando que Kanner tinha sido capturado pelos aliados em maio de 1945, mas escapou pouco tempo depois e seguiu para a Alemanha Oriental, onde começou a trabalhar para os soviéticos. Até hoje, ainda há muitas conjecturas em torno do destino de Kanner, incluindo a possibilidade de ter fingido a sua própria morte e estar, na verdade, sob custódia secreta dos aliados ocidentais ou soviéticos. Muitos historiadores acreditam que toda a história de Praga foi inventada com a intenção de fornecer um cenário plausível para o destino fatal na futura zona de ocupação soviética, onde nenhuma investigação adequada poderia ser realizada. Além disso, a falta de urgência com que os aliados procuraram Kanner imediatamente após a guerra, levou muitos a acreditarem que já o tinham sob custódia e não queriam que os soviéticos soubessem. Além disso, muitos historiadores consideram bastante suspeito que o nome de Kanner não tenha sido mencionado nos numerosos julgamentos de Nuremberg, ou nas 35 mil páginas de testemunhos e provas que foram produzidas para tal julgamento. Notavelmente, os aliados pareciam desinteressados em caçar o comandante da SS desaparecido, chegando ao ponto de cumprir a exigência da sua esposa de declará-lo oficialmente morto, mesmo com a total falta de provas concretas para corroborar com esta afirmação. Outro cenário possível foi sugerido por um oficial da OSS, que afirmou que Kanner foi levado para os Estados Unidos e mantido em cativeiro até 1947. O relatório perturbador diz ainda que o comandante foi brutalmente punido e torturado num local secreto e depois foi internado em um lugar de segurança máxima, sem esperança, sem piedade e sem ver a luz do dia até ser enforcado. Dois relatórios de arquivos desclassificados parecem apoiar esta história, indicando que Kanner estava sob custódia americana no dia 30 de maio de 1945, com um documento o colocando entre os superiores da Força Aérea Alemã. A captura de Kanner está documentada em outro arquivo datado de 10 de julho de 1945, como um dos prisioneiros interrogados. Apesar das evidências, o destino final de Hans Kanner permanece desconhecido, com muitos historiadores sugerindo que ele cometeu suicídio enquanto estava sob custódia, e outros dizendo que ele conseguiu evitar a punição por seus crimes. E todo o material que você viu neste vídeo pode ser encontrado também nestes livros que nós deixamos como dica para você, seguidor do Almanac Militar. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Amém. Amém.